Hoje eu vou falar pra vocês da praticidade de nós termos salivari, refeições congeladas em casa Vou mostrar pra vocês na prática e a salivari pra mim assim é uma tranquilidade porque a comidinha é super gostosa, super bem temperadinha é aquela comidinha caseira mesmo que a gente faz em somente 8 minutinhos no micro-ondas Vou mostrar pra vocês Os pratos vêm assim, hoje eu separei, ele estava congelado, um estrogonofe de frango e eu vou colocar assim, direto no micro-ondas, exatamente como ele está porque essa embalagem aqui pode ir pro micro-ondas Como vocês veem, aqui tem uma refeição bem generosa de um estrogonofe com batatinha palha e arroz Uma refeição completa Gente, meu prato está pronto E me digam se não está uma delícia Como vocês viram, é uma porção bem generosa, tá? E o prato vem completo E quando é que a gente vai fazer uma comidinha assim em 8 minutinhos e com toda a qualidade, não é? Então, essa é a sugestão de hoje A dica de hoje que é a salivari a refeições congeladas e que faz com o maior carinho, maior segurança E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri